Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como estar aumentando os limites de PHP na hospedagem da Alphimedia. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra aumentar os limites do PHP no seu servidor é bem simples, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, é aqui que a gente vai estar fazendo a configuração pra aumentar os limites de PHP. Mas antes, pra comparativo, eu já deixei meu site aberto aqui com o inf.php aberto. Nós podemos ver aqui que o Max Execute Time tá em 90, por exemplo. O Memory Limit tá em 128, o Post Max Size tá em 128 e a gente vai aumentar esses limites e outros rapidamente. Então, vamos voltar no gerenciador de arquivos. Agora, a gente vai na pasta do domínio que a gente deseja aumentar esses limites. No meu caso, aqui é na public.html. Então, eu vou acessar ela, que é o domínio principal da minha hospedagem. E aqui eu tenho o site em WordPress. Então, pra aumentar esse limite, a primeira coisa é a gente precisar acessar o arquivo .htexis da sua hospedagem. Porém, ele é um arquivo oculto, por padrão. Então, caso não esteja aparecendo .htexis pra você no seu gerenciador de arquivos, basta vir no A direito em Configurações. E clicar aqui no botão Mostrar arquivos ocultos .files. Em seguida, clicar em Save. Ele carregou a página e agora ele mostra o arquivo .htexis que tava ocultado. Então, nós vamos clicar em cima, clicar aqui no botão direito e clicar no botão Edit. Vamos clicar novamente em editar. Feito isso, ele vai abrir o .htexis com todo o código que você tem no seu site. Ele pode ter diversos códigos de .htexis, esses não interferem em nada. E você pode colocar o código que a gente vai inserir tanto no começo quanto no final. Eu já vou colocar aqui na primeira linha, porém, se você colocar na última ou qualquer meio do .htexis, não vai fazer diferença. Então, eu vou pegar o código que tá aí na descrição. Então, basta ser o código e você vai tá pegando esse código. Com isso, a gente vai conseguir aumentar o Upload Max File Size, o Post Max Size, o Memory Limit, o Max Execute Time e o Max Input Time. Então, aqui, do lado, ele tá o número do recurso que você quer. Por exemplo, eu quero que o Upload Max File Size, ele tem um limite de 256 MB. Aqui, você pode alterar porque você quiser, por exemplo, colocar 512, colocar o valor que você quiser em MB. O Post Max Size e o Memory Limit é a mesma coisa, você pode colocar o valor que você quiser. E o Max Execute Time e o Max Input Time são em segundos. Então, eu botei 300, porém, você pode botar 400, 500, 600, você pode colocar o valor que você desejar. Então, basta modificar esses valores. Eu deixei aqui, então, eu vou dar um Ctrl-C pra copiar. Vou vir no meu arquivo, vou agar Taxes e dar um Ctrl-V pra colar. Após fazer isso, basta clicar no botão salvar alterações. Após fazer isso, vamos voltar no meu domínio. E na minha página aqui do PHP e Fond, por exemplo, o Memory Limit tá com 128, eu vou recarregar a página. E agora, no meu Memory Limit, após recarregar a página, ele já atualizou os recursos que a gente adicionou no servidor. E agora, ele tá com o valor de 256. Assim como o Max Input Time tá com 300, o Max Input Time tá com 300, o Post Max Size tá com 256. E agora, nós conseguimos aumentar os limites dos recursos PHP do nosso servidor. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!